Olá, eu sou Rafael Schacher, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e agora a gente vai conversar sobre exames de imagem em reumatologia. Quando a gente fala em métodos de imagem em reumatologia, a gente fala de uma série de ferramentas, de instrumentos que a gente pode usar para acompanhar os pacientes das diversas formas. Como a gente sabe, a reumatologia é uma especialidade que lida com diferentes manifestações clínicas, que não se restringe a um único órgão ou sistema. Então a gente acaba vendo essa abrangência clínica refletida também nos seus exames de imagem. Para a gente não se perder muito, a gente resolveu então selecionar aqueles métodos de imagem mais utilizados, mais úteis na prática diária da especialidade. Começando, destacando essa importante fonte de informações em imagem, que é um banco financiado pelo American College of Rheumatology. É um site que oferece acesso a diversas imagens. A gente pode ter acesso restrito, patrocinado ou não, quer dizer, se associando ao banco ou não. Mas ainda de forma gratuita, eles têm muitas imagens que também ajudaram na confecção da nossa aula. Falando então dos métodos de imagem em si, começando por radiografias, quando a gente fala em raio-x convencional ou radiografia, a gente sempre fala em acessibilidade, né? Em facilidade de conseguir fazer o exame, seja pelo custo, seja pela disponibilidade do método. E uma maneira interessante de avaliar os exames de imagem de raio-x é seguindo esse acrônimo, que é como se fosse um roteiro de exame, que é o ABCS ou AB6. Ele é basicamente a junção de quatro palavras em inglês, que ajudam a gente a fazer uma varredura de um exame de imagem na reumata. A diz respeito a alignment ou alinhamento, a gente vai avaliar qual é a relação entre os ossos. Bone de B, o osso, a gente vai então buscar alterações ósseas, sejam de cortical, sejam medulares. C, de cartilage, então a gente vai ver alterações de cartilagem, lembrando que as cartilagens, elas são radiotransparentes, então a gente vai ver, na verdade, o espaço entre os ossos e inferir de forma indireta como é que está a cartilagem. E S, de soft tissue, de partes moles, tecidos ao redor das estruturas articulares, principalmente. Na reumatologia, a gente valoriza muitos detalhes, as nuances, as pequenas alterações do exame, e para isso é muito útil a comparação de um lado com o outro. Então, uma dica que a gente sempre dá para os residentes, começando na especialidade é essa, sempre comparar um lado com o outro quando a gente pede uma radiografia. E vale lembrar que os exames negativos, eles não excluem doença, em especial numa fase inicial, uma vez que as alterações radiográficas, elas podem aparecer, ou costumam aparecer, numa fase mais tardia dessa evolução das nossas doenças. Começando por osteoartrite, a osteoartrite é uma doença que compromete primariamente ou essencialmente a cartilagem e repercute em toda a articulação, como um todo. A gente pode encontrar na osteoartrite redução de espaço articular, estreitamento articular. A gente pode encontrar um aumento da densidade óssea, que a gente chama de esclerose óssea subcondral. A gente pode encontrar um crescimento ósseo no mesmo eixo da cartilagem, que a gente chama de osteófito. E a gente pode encontrar cistos dentro do osso em si, que a gente chama de pseudocistos ou geodos, um termo um pouco mais antigo. Então, na osteoartrite de mão, esse é o padrão radiográfico que a gente busca em qualquer articulação. Nessa imagem, a gente tem algumas dessas alterações, como esclerose óssea, estreitamento articular, nas articulações mais distais das mãos, preservando punhos e metacarpofalangianas, que é um padrão também típico da osteoartrite de mãos. Numa outra radiografia, a gente tem uma correlação com o exame físico e fica mais nítida essa associação dos achados de exame físico, como os nódulos de Eberden, nas interfalangianas distais, e de Bouchard, nas proximais, que correspondem a crescimento ósseo, a osteófitos articulares. Olhando, então, com mais ênfase nessas articulações interfalangianas distais, fica nítida essa perda de cartilagem e também o crescimento ósseo lateral, nesse contexto de desgaste, de alteração da estrutura da articulação como um todo. Evolutivamente, a gente tem esses pontos de marco evolutivo da destruição articular, em que o estreitamento articular é progressivo, a reação óssea fica nítida, o desalinhamento, o crescimento com osteófitos. É o mesmo padrão que a gente observa nas articulações como um todo. Não é diferente na coluna, lembrando, então, que além de mãos, quadris, joelhos, coluna também é um importante sítio da osteoartrite. A gente tem aqui osteófitos, que crescem a partir dos corpos vertebrais, um crescimento lateral com alguma reação óssea associada e esclerose junto. Então, é um padrão semelhante que acontece em diversos sítios, dependendo do local acometido. No quadril, a gente tem um quadril direito relativamente preservado, aqui o fêmur, colo femoral, cabeça do fêmur, e ali o acetábulo, onde ele se insere, se articula, onde a gente consegue notar bem essa linha articular e a gente vê que, à esquerda, a gente tem uma perda dessa estrutura. A gente não consegue definir bem a linha articular, o osso está crescido, a gente vê cistos, enfim, uma perda arquitetural ali importante por conta dessa degradação, da articulação. E um outro achado radiográfico que a gente precisa mencionar é a chondrocalcinose. A chondrocalcinose, então, diz respeito à calcificação de estruturas articulares, periarticulares, e ela está associada ao depósito do cristal de pirofosfato de cálcio e ela, com frequência, se associa à osteoartrite. Então, independentemente daqueles achados que a gente mencionou, a gente também pode encontrar imagens mais claras, mais radiolucentes, mais nítidas, no meio da cartilagem, representando calcificação desse tecido. Então, é um achado radiográfico que sugere a presença desses cristais depositados nessa estrutura. Passando, então, para uma espondiluartropatia, espondilite anquilosante, a gente sabe das limitações funcionais associadas ao quadro de espondilite. Isso se deve, em grande parte, à inflamação crônica de articulações da coluna, do esqueleto axial, que se acompanham também de ossificação das estruturas intervertebrais. Então, a gente tem aqui um senhor com diminuição da sua amplitude de movimento, de flexão de coluna, e a gente nota na radiografia um achado de, como se fosse uma coluna única, antigamente chamada de coluna em bambu, como se não houvessem, como se não fosse possível o movimento entre as vértebras, tendo em vista essa unificação, essa ossificação das estruturas periarticulares. O nome dessas estruturas que crescem e fusionam os corpos vertebrais são sindesmófitos. Então, os sindesmófitos são diferentes dos osteófitos, que a gente mencionou até então. Osteófitos, crescimento lateral, osteoartrite, desgaste, sindesmófitos, inflamação crônica, ao redor dos corpos vertebrais, fusão vertebral, diminuição da expansibilidade, da mobilidade dessa estrutura. Ainda na espondilite anquilosante, além dos sindesmófitos, a gente pode encontrar as chamadas vértebras mais quadradas, o aumento da quadração ou quadratura vertebral, que também acontece em função dessa inflamação dos cantos vertebrais que a gente nota como parte da fisiopatologia. E na outra imagem, de novo, sindesmófitos fusionando a coluna. Olhando em articulações sacroiliacas, na espondilite anquilosante, a gente sabe que a sacroileite faz parte do quadro. Então, aqui, sacro no meio, ilíaco à direita, ilíaco esquerdo, articulações sacroiliacas bilateralmente. A gente nota aqui um certo alargamento da linha articular com alguma esclerose óssea adjacente. E do outro lado, fica bem nítida essa imagem mais esclerótica, mais branca, sugerindo uma reação óssea. Então, ali a gente tem uma sacroileite, à direita, sem dúvida, à esquerda, muito provável, bilateral, que representa, então, esse quadro clínico de inflamação articular axial nesse contexto. A sacroileite também pode ser vista por outros métodos de imagem, como a gente já vai mencionar. Uma outra espondilatrite, artrite psoriásica, é uma doença que costuma se apresentar com uma artropatia erosiva, mas que também tem, junto dessa erosão, uma proliferação óssea. Nesse caso aqui, a gente nota uma fusão articular, uma destruição dos espaços articulares de interfalangenas proximais e distais como parte desse processo erosivo, destrutivo e proliferativo ao mesmo tempo. Existem diversas formas de artrite psoriásica, uma delas é uma forma mais destrutiva, mais agressiva, em que a gente tem perda óssea, dando um aspecto que a gente chama de artropatia mutilante, em que há uma retração do tamanho dos dedos, isso em função dessa importante destruição articular observada. Um achado bem característico da artropatia psoriásica é o chamado lápis na taça, que seria uma perda óssea, um afilamento de uma extremidade óssea com um alargamento da base do osso adjacente, então é como se a gente olhasse essa terceira interfalangena distal e visse um afilamento da falange com um alargamento da base da falange distal, se assemelhando ao que se chama de lápis na taça. O lápis na taça representa justamente esse conjunto erosão-proliferação visto nessa forma de artropatia. E ainda nas espondilatropatias, uma outra expressão radiográfica bastante comum é a entesopatia. Então, em pontos de inserção de ligamentos, de tendões, a gente pode observar também ossificação. Aqui a gente tem um calcânio visto de perfil e a gente tem aqui uma ossificação na inserção calcânia da face a plantar, o que a gente chama de esporão, calcânio, num paciente com artrite reativa. Então, nesse contexto, a gente precisa mencionar também dessa alteração que é relativamente comum, podendo acontecer em diversos outros sítios, como patela, como inserção de bacia, enfim, uma série de outros lugares. Bom, falando então um pouquinho agora de artrite reumatoide e as suas alterações radiográficas, a gente sabe que a artrite reumatoide é uma doença poliarticular e ela é uma doença mais proximal em mãos do que a osteoartrite. Ela é uma doença inflamatória e costuma ser muito destrutiva, né? tem um potencial de dano articular muito grande. De forma que, ao longo do tempo, a gente imagina que, se não houver um tratamento adequado, a erosão seja a história natural dessa doença e que, além de danos articulares, a inflamação mantida também contribua para uma série de outras complicações. Uma das principais é a aterosclerose e a associação com os riscos de eventos cardiovasculares, como a gente sabe. Olhando, então, o raio-x típico de uma paciente com artrite reumatoide, a gente percebe que, começando pelo ar, o desalinhamento é bem nítido. Então, a gente tem um desvio unar de dedos, né? no nível das metacarpofalangianas. Além disso, também nos punhos, a gente nota um certo desalinhamento com uma rotação radial dos ossos do carpo e, depois, olhando os ossos, a gente vê uma descalcificação periarticular, chamada por muitos de osteopenia periarticular, que também pode estar acompanhada de cistos, de erosões ósseas, que é o que a gente costuma ver nessa doença. Na cartilagem, a gente nota nitidamente um estreitamento articular. Então, a gente quase não consegue identificar qual seria um ou outro osso daqui do carpo, por exemplo. Existe uma aproximação grande por causa da perda tecidual. E nas fases mais iniciais, mas também nas tardias, a gente pode notar um edema de partes moles periarticular no soft tissue. Então, alterações bem descritas numa fase inicial, difíceis de serem vistas no raio-x, mas numa fase mais avançada, depois de alguns anos de doença, meses a anos, a gente já começa a ter essas alterações estruturais que a gente falou. Rotação do carpo, fusão, estreitamento articular, desalinhamento ulnar dos dedos, erosões, descalcificação periarticular, principalmente. O punho é um importante sítio de comprometimento. Os ossos do carpo, eles sofrem muito e repercutem muito também na funcionalidade desses pacientes. Uma outra alteração erosiva bem descrita é a da gota. A gota é uma artropatia causada pelo cristal de urato monossódico, então é diferente das outras doenças que a gente estava conversando até agora, mas que tem também uma capacidade de destruição periarticular. Olha, olhando mais de perto, a gente nota que a gente pode ter uma erosão muito parecida com a da artrite reumatoide. Uma erosão periarticular, que causa como se fosse uma mordida ao redor da articulação, bem na cortical. E se a gente olha com mais cuidado, o que chama atenção é que essa erosão, na verdade, tem as suas bordas bem proeminentes, como se fosse uma forma de ser. Essa erosão é, na verdade, formada por depósito do cristal, que leva à destruição óssea. E a gente imagina que isso seria, então, parte de um tofo se instalando periarticular e que isso, então, contribuiria para essa formação com bordas proeminentes, em forma de ser, nessa erosão da gota. Se a gente coloca, então, as artropatias erosivas que a gente comentou até aqui, lado a lado, a gente tem a descrição do lápis na taça, na artrite psoriásica, afilamento, erosão e proliferação simultâneos. A gente tem a erosão da gota, com bordos proeminentes, em forma de C. A gente tem as destruições periarticulares da osteoartrite, com estreitamento articular e crescimento ósseo, proliferação óssea, osteófitos. E a gente tem a artrite erosiva da artrite reumatoide, as erosões típicas periarticulares, que se desenvolvem ao longo do tempo como forma de inflamação crônica mantida nessas situações. Passando, então, um pouquinho agora para a tomografia computadorizada. A tomografia, ela é um bom método para avaliação óssea, essencialmente. Em especial, se a gente fala de estruturas mais complexas, tridimensionais, como é o caso do esqueleto axial. Ela também tem utilidade na avaliação do pulmão, por exemplo. A gente lida com algumas situações de pneumonia, então ela é de grande valia. E também no estudo de vasos, especialmente artérias, de médio e grande calibre. Nos casos de vasculite, em especial. Olhando, então, uma sacroleite que a gente tinha visto no raio-x, o seu aspecto anteriormente, na tomografia, a gente consegue identificar de forma mais nítida essa inflamação e os danos corticais associados. Então, esclerose, erosão, indefinição do espaço articular, perda desse espaço. E isso tudo, então, fica mais bem identificado, mais nítido numa tomografia. Olhando, então, uma pneumonia em uma paciente com esclerose sistêmica, a gente consegue identificar essa inflamação, esse faviolamento, que, na verdade, já representa algum grau de fibrose de parênquima pulmonar, junto com imagens mais esbranquiçadas, chamadas de vidro fosco, ou vidro despolido, que a gente nota junto desse parênquima, sugerindo, então, pneumonia ativa, né? Inflamação existente ali, ainda nesse pulmão. A gente também consegue identificar inflamação ao redor de vasos de grande calibre, como é o caso dessa aortite, um paciente com arterite de células gigantes. E a gente pode lançar a mão dela em diversas situações, inclusive na investigação de TEP e várias outras vasculites. Falando, então, um pouquinho de ressonância magnética agora, ressonância magnética, ela é, em especial, útil nos cenários de partes moles, de sinovite, de edema periarticular. Ela tem uma sensibilidade muito boa para essas alterações, fases iniciais de doenças. Ela também olha muito bem parênquima ósseo, então a gente está falando aí de alterações incipientes, né? Como osteite, que a ressonância consegue ver muito bem. A gente também pode lançar a mão dela para avaliação de alterações em sistema nervoso central, no caso do lúpus neuropsiquiátrico, e ainda em cenários de inflamação muscular nas miopatias inflamatórias idiopáticas, dermatomiosite e polimiosite. Na atrite reumatoide, a ressonância, ela tem uma série de estudos com scores já bem validados que mostram graus diferentes de inflamação na sinóvia, destruição óssea e também edema ósseo, osteite. Então a gente, com esse método, consegue quantificar muito bem a inflamação óssea e obter informações úteis para o prognóstico também desses pacientes. E a utilidade dela num estudo de sacroleite é talvez ainda maior, né? A gente consegue, numa ressonância de sacroiliacas, perceber alterações inflamatórias muito antes do raio-x, numa fase precoce, associada a uma clínica sugestiva que permite, muitas vezes, um diagnóstico de uma espondilatropatia axial. aqui, um exemplo de uma paciente que tinha lúpus neuropsiquiátrico e apresentava alguns focos sugestivos de isquemia de pequenos vasos que, na verdade, eram por vasculite de semanervoso central num contexto de lúpus neuropsiquiátrico. E também, mostrando um processo inflamatório muscular, a gente consegue ver edema ósseo, na verdade, não corresponde apenas à gordura, mas sim à infiltração líquida mesmo, edema muscular, desculpe, né? Dentro desse tecido muscular estriado esquelético, que não corresponde à lipossubstituição, apenas sugerindo, então, um processo em atividade, né? Miosite ativa com líquido no seu interior. Terminando, falando um pouquinho de ultrassonografia, a ultrassonografia, ela tem um papel especial na avaliação de partes moles, assim como ressonância magnética. Ela também consegue ver erosão, na verdade, ela é mais sensível do que o raio-x para ver erosão, né? Cada quatro raio-x normais, a gente tem uma ultrassonografia que mostra erosão. E ela também é útil na avaliação de vasos de grande calibre, em especial, médio e grande calibre, no estudo do Doppler, que permite a quantificação dessa inflamação e a repercussão disso. Mostrando, então, uma ultrassonografia de punho na artrite reumatoide, aqui nós temos um punho normal, onde a gente nota o perfil ósseo e aqui um pouquinho de recesso sinovial, numa imagem longitudinal, como se a gente estivesse colocando o transdutor assim, a gente vê rádio semilunar captado e algum recesso sinovial normal. Esse recesso sinovial está aumentado num processo inflamatório de artrite reumatoide, como a gente vê nos asterísticos ali. E se a gente observa, ele também tem um aumento do fluxo vascular relacionado a ele. Então, a gente tem uma proliferação sinovial e uma captação ao Doppler sugestivos de sinovite pela artrite reumatoide, nesse caso. Assim como a ressonância, o ultrassom também permite a quantificação dessa sinovite, tanto na escala de cinza, quanto na proliferação, quanto na vascularização sinoviais. E a gente também pode quantificar as erosões pela sua extensão. Então, o ultrassom, ele é um método relativamente fácil, de um custo menor, mas que também permite uma grande, uma utilidade muito grande nesse cenário de avaliação diagnóstica e prognóstica na artrite reumatoide. Num caso de paciente com gota, a gente também tem achados bem interessantes, como é o caso do duplo contorno, em que a gente vê essa linha branca acompanhando uma cortical óssea, aqui no metacarpo falangiano. Então, osso, cartilagem e depósito de cristais sobre a cartilagem, que também podem ser vistos numa sinovite, num aumento tecidual com alguns granos brancos no seu interior, como a gente também vê aqui, e um aumento da captação de vascularização. Então, sinovite, de uma forma geral, a gente consegue identificar bem com o ultrassom e também, em alguns cenários, alterações bem específicas, bem sugestivas de determinadas doenças, definindo muitas vezes o diagnóstico. Para concluir, a gente, então, sempre considera a utilidade diagnóstica, prognóstica e qual é o papel na resposta ao tratamento, no acompanhamento desses pacientes. Os exames, eles devem ser escolhidos com base em uma suspeita clínica, considerando-se também custos, preferências do paciente e acesso, de uma forma geral. e eles são sempre complementares à anamnese e ao exame físico. Eles devem ser orientados pelo raciocínio clínico. É isso que dita, na verdade, qual o exame a gente deve solicitar e em que momento. A partir disso, a gente consegue construir um diagnóstico mais sólido e poder, então, ajudar o paciente em última análise. Bom, era isso por hoje. Muito obrigado. 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 Obrigado.